E aí, isso aí vai ser o que aí? O bagageiro, o bagageiro para botar ali no carro da equipe Senhor do Anzol. O carro tem um... Tem um... Um esquema em cima de ferro, galera. A gente vamos improvisar aqui Um bagageiro de madeira para a gente colocar em cima Para a gente levar as talhas, né? Na verdade ele tem a mala grande Mas a gente vamos fazer aqui outro esquema aqui Para a gente aumentar as talhas da gente A gente tem bote A gente tem caixa de isopor para levar A gente tem motor, né? Material de pesca surda E aí tem que aumentar espaço no carro Então procurando aqui aumentar espaço no carro Para a gente melhorar Para dar mais conforto nas nossas viagens, né? Então aqui para a gente colocar ali Em cima do carro Nós vamos terminando aqui E vamos mostrar para vocês aí Como é que vai ficar lá A ferramenta nova do Senhor do Anzol Estamos equipando ela aqui E conforme a gente pode fazer Valeu, galera? Agradecer ao parceiro do Canal Cruz Deu a força aí para a gente bater o terceiro carro Na live do nosso parceiro Ronaldo Adriano Se encontrando com os youtubers Um abraço a todos aí Nossos inscritos aí Um abraço também ao Rafael Filho da Roça Olha aí, galera Os meninos terminando aqui O bagageiro de madeira aí Para botar No carro Aqui é a galera Senhor e João Adó A galera aqui é Meio estruturada A equipa aqui é meio estruturada Olha aí A madeira aí Está top de linha Agora a gente vai só cortar aqui Para a gente Levar lá no carro Para testar, né? Acompanha aí, viu, pessoal? Olha aí, galera Agradecer aí Primeiro de luxo Chega Colou Bagageiro aí De madeira aí Esse dele aí A gente vai aproveitando o espaço O carro tem suporte aqui Na parte de cima Bastante forte A gente vai aproveitar esse espaço E tem essa gradezinha aqui Aqui a gente forra Forra uma lona Coloca a estrada em cima Depois puxa a lona Fechando Passa as fornas E aproveita bastante espaço No carro Para levar a nossa estrada Ele tem uma mala Bastante grande também Eu acho que essa ferramenta aqui Agora vai suprir A nossa necessidade De pesca, né? E vamos viajar agora Nesse mundão aí Fazer boas imagens Bom dia pra vocês Vídeo de pescaria Pesca sub A partir dessa semana aqui Agora a gente já vai colocar Vídeo de pesca sub também Pesca de anzol E aventuras, né? Senhorita do anzol Aqui, como quem é inscrito No canal e acompanha Sabe que aqui Senhorita do anzol É aventura, né? É um canal Que é Bastante conteúdo Que a gente coloca E buscando sempre Fazer boas imagens Para os nossos seguidores Valeu, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Compartilhe Para fortalecer o nosso canal É isso aí, galera Vou dar um abraço aqui Para De Fusca pelo Brasil Nosso amigo Luiz Lopes E aí, Dunga Quer mandar um alô Para quem, Dunga? Alô Um abraço para Eloá Filha do Dunga Rony Piaba Do canal Biólogo Carçote Abraço para Batatinha Abraço para Batatinha Cadê Batatinha? Que não veio para cá Olha aí, ó Primeira de luxo Bagageira aí Que o menino fizeram aí Olha aí O chai tá seguro Tá madeira Ficha É isso aí, galera Quem gostar do vídeo Deixa o seu like aí Se não for inscrito Nosso canal Se inscreve Compartilha Comenta aí Que é para a gente Estar respondendo aí Fala aí De onde Vocês estão comentando aí Vendo nosso Conteúdo aí E é isso aí A partir de Agora é Só a Ventura Paratizando aí A Ferrari Paratinha aí Bagageira aí Primeiro de luxo Valeu, galera